E aí galera do canal Artesanato JL, olha aí o peixe que eu fiz de biscuit, ficou muito bonito, o que vocês acharam? Olha o peixe aí, fiz ontem, hoje eu fiz o acabamento da pintura, fiz a parte da pintura e agora eu passei o verniz. Ficou show de bola, nosso peixe aí feito com biscuit, você que não é inscrito no meu canal aí, Artesanatos JL, se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos aí para as pessoas que gostam de artesanato aí, que querem aprender como faz o nosso peixe. Nosso artesanato aí, tem uns tutorial ali de como faz pavão, garça, tudo feito de latinha e biscuit. E hoje eu estou mostrando para vocês esse peixe que eu fiz aí, ficou muito bonito, nosso peixe aí feito de biscuit. Então é isso aí galera, um abraço aí e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.